A documentação necessária para o ProUni 2019, a documentação a ser apresentada pelo candidato e membros do grupo familiar, quando por o caso, na fase de comprovação de informações, é vedado ao coordenador do ProUni pedir autentificação em cartório. É vedado ao coordenador do ProUni pedir autentificação em cartório, autentificação em cartório, autentificação em cartório das cópias de documentos que devem ser autenticidade atestada por meio da apresentação das vias originais no aumento da atenção das informações prestadas pelo candidato. É facultado ao coordenador do ProUni na instituição pedir outros documentos eventualmente ligados necessários à comprovação das informações prestadas pelo candidato, referente ao próprio candidato ou a membros do grupo familiar. É facultado ao coordenador do ProUni na instituição pedir outros documentos eventualmente ligados necessários à comprovação das informações prestadas pelo candidato, referente ao próprio candidato ou a membros do grupo familiar. Primeiro, documentos de identificação do candidato ou a membros do grupo familiar. O coordenador do ProUni deve pedir salvo em casos de dúvida somente dos seguintes comprovantes. Identificação, carteira de identificação, carteira de identidade fornecida por órgãos de segurança pública das unidades da federação. Carteira nacional de aplicação, novo modelo no prazo de validade. Carteira funcional, emitida pela repartição pública ou por órgãos de classes profissionais liberais. Com fé política reconhecida por decreto, identidade militar e expedida pelas forças armadas e forças auxiliares para membros ou dependentes. Existe nacional e estrangeiro, RNE, quando for o caso. Passaporte emitido pelo Brasil, carteira de trabalho e previsão social, CTPS. Comprovantes de residência, o coordenador do ProUni deve pedir salvo em casos de dúvida somente dos seguintes comprovantes de residência. Nome do bolsista ou membro do grupo familiar. Cota, contas de águas, gás, energia, elétrica, pelo telefone. Fixe ou imóvel. Conselho e contrato de aluguel em vigor. Como afirma, o proprietário do imóvel reconhecido em cartório. Acompanhado de dois comprovantes de ponto de água, de gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel. Declaração do proprietário do imóvel que confirme a residência com uma firma reconhecida em cartório. Com a firma reconhecida em cartório. Com a firma reconhecida em cartório. Acompanhada de um dos comprovantes de ponto de água, gás e energia elétrica. Acompanhada de um dos comprovantes de ponto de água, de gás e energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel. Declaração anual do imposto de renda, de pessoa física e RPF. Demonstrativo do comunicado da Instituição Nacional, Segundo Social, INSS ou Recinto Federal do Brasil. RFP, contra cheque emitido por órgão público, boleto bancário, mensalidade solar, de mensalidade de plano de saúde, de condomínio ou de financiamento habitacional, fatura de cartão de crédito, extrato ou demonstrativo por antif bancários e outras mortes, correntes ou poupança. Extratos demonstrativos bancários, de empréstimos e aplicação financeira, extrato fundo de garantia de serviço, FGTS, e educar de imposto predial ou territorial urbano e PTU, do imposto sobre a propriedade de veículos, automóveis e IPVA. Comprovância de rendimentos. Comprovância de rendimentos do estudante, integrar junto do familiar, referente à pessoa física e eventuais pessoas jurídicas vinculadas. Segundo, a comprovação da renda deve ser apresentada nos documentos conforme o tipo de atividade. Terceiro, para cada atividade há uma possibilidade de comprovante de renda. Quarto, deve-se usar pelo menos nos comprovantes relacionados. Quinto, a decisão quanto aos membros a serem apresentados sobre o coordenador do Brony, ele pode pedir qualquer tipo de documento, em qualquer caso, qualquer que seja o tipo de atividade, como contas legais, condomínio, comprovantes de pagamento de aluguel ou prestação de imóvel próprio. Cartanha de PTU, patrões de cartão de crédito, quaisquer declaração, debutar diferente a pessoas jurídicas vinculadas a qualquer momento do grupo familiar. Assalariados. Três últimos contra-cheques no caso da renda fixa. Seis últimos contra-cheques quando o pagamento de comissão ou hora extra. declaração do IRF, acompanha de recebo de entrega da Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação da instituição quando houver. CTPS registrada e atualizada, CTPS registrada e atualizada, ou carne do INSS. O recolhimento em dia, em caso a empresa coméstica, estrate contas vinculadas ao trabalhador do FGTS, reverente aos seus últimos seis meses. estratos bancários nos últimos três meses, pelo menos. Atividade rural. Declaração do IRPF, acompanhada de um decíbo à entrega da Receita Federal do Brasil e a respectiva notificação da restituição quando houver. Declaração de Imposto de Renda Pessoal, IRPJ, quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros do grupo familiar, quando for o caso. Estratos bancários dos últimos três meses, Pelo menos, a pessoa fez perdida as pessoas jurídicas vinculadas, notas fiscais e vendas dos últimos seis meses, aposentadoria e pensionistas, estratos mais recentes de pagamento do benefício obtido pelo pra consulta do endereço mapa.mipa.gov.br estratos bancários dos últimos três meses, quando for o caso. Declaração do IRPF, acompanhada do recíbo de entrega da Receita Federal do Brasil, respectiva notificação da restituição quando houver. Declaração do IRPF, acompanhada do recíbo de entrega da Receita Federal do Brasil, e da respectiva notificação da restituição quando houver quaisquer declarações tributárias referentes à princípio jurídica vinculada ao estudante, a momento dos grupos familiar, quando for o caso, guiadas pelo recolhimento ao INSS, como comprovante de pagamento dos últimos meses, no último mês, compatíveis com a renda declarada, e estratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, profissionais liberais, declaração do IRPF, acompanhada do recíbo de entrega da Receita Federal do Brasil, e respectiva notificação, e restituição quando houver, quaisquer declarações tributárias referentes à pessoa jurídica vinculada ao estudante ou membro do grupo familiar, quando for o caso, guias de recolhimento do INSS, comprovante de pagamento dos últimos meses, comprovante de renda declarada, estratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, sócio e dirigente da empresa, três últimos contra-cheques de renumeração policial, declaração do IRPF, acompanhada pelo recíbo de entrega da Receita Federal do Brasil, e respectiva notificação de restrição quando houver, declaração do imposto de renda de pessoas jurídicas e IRPJ, quando houver declarações tributárias referentes às pessoas jurídicas vinculadas ao estudante ou a membros do grupo familiar, quando for o caso, declarações bancárias dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e das pessoas jurídicas vinculadas, rendimento de aluguel ou arrendamento de bens móveis e imóveis, declaração do IRPF, acompanhada pelo recíbo de entrega da Receita Federal do Brasil, e da respectiva notificação da instituição quando houver extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, contrato de locação e arrendamento, dependendo de ministrado em tartório, acompanhado em últimos comprovantes do recebimento, comprovantes de separação de divórcio ou de óbito dos pais, ou comprovantes de separação de divórcio dos pais ou certidão de óbito, no caso deles, não consta do grupo familiar do candidato por essas ações. Caso a ausência do grupo familiar um dos pais ocorra na função de motivos diversos, nos constantes acima, o candidato deverá apresentar uma declaração sobre a pena da lei das duas pessoas, atestar a situação, fática, específica, a critério do coordenador do prônio, com prova de pagamento, de pensão e de medícia, copa da decisão judicial, acordo judicialmente com a estrutura pública indeterminada ao pagamento de pensão alimentícia, caso este tenha sido abatido da renda bruta do membro familiar. Comprovante do ensino médio, comprovantes dos períodos seletivos, referente ao ensino médio usado em escola pública, quando for o caso, comprova ter recepção de bolsa de estudos integral durante os períodos seletivos referentes ao ensino médio, usando-lhe em instituição particular, emitido por respectiva instituição, quando for o caso. Vias originais a serem apresentadas pelo candidato que tenha forçado o ensino médio no exterior em documentos referidos aos índices acima específicamente da tradução para português por um tradutor jurado aumentado pelos termos do artigo 224 da lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 pode ser certificado para comprovação e concluído do ensino médio que o candidato pode apresentar com base no resultado do exame nacional do ensino médio além do exame nacional certificado de competência de jovens e adultos em secha ou exame certificado de competência ou avaliação dos jovens e adultos realizados pelo sistema estadual de ensino neste caso o estudante não pode haver forçado em nenhum em algum momento o ensino médio em escola particular exceto nas condições do docente integral da própria escola comprovante de professor na educação básica quando for o caso comprovante de investimento magistério na educação básica como integrante de quadro pessoal da instituição comprovante de deficiência quando for o caso laudo médico que ateste a espécie no grau de deficiência estende no artigo 4 decreto 3.298 de dezembro de 1999 expressa no código correspondente da classificação internacional de doença do CIDI